olá meus queridos alunos estamos de volta com mais uma aula de inglês e estamos continuando a última aula que foi sobre os american presidentes e agora a gente vai ver um pouco sobre john f kennedy ok vamos ver esse textozinho sobre john f kennedy sobre ronald reagan william clinton george bush e o último barack obama ok vamos ver então sobre john f kennedy john f kennedy was the 35th president of the united states então ele disse que john f kennedy foi o 35º presidente dos estados unidos he served from 1961 to 1963 kennedy also referred to as jfk was one of the most popular presidents in u.s history he was the youngest man eve elect president and the youngest to die in office and his speech upon tearing off he said ask not what you country can do for you ask what you can do for your country he is still remembered today for that famous statement president kennedy created programs that helped the economy of the nation room steadily an active member of the civil rights movement he felt hard for equal rights in america calling for new roles to protect the rights of the evil person regardless of his or her race religion or economic status he also tried to foster peace among the nations of the world by getting americans involved in organizations such as peace corps which brought america ideals and aid to develop nations he is perhaps best known for his efforts and motivating the government to send a man to the moon and for his prevention of nuclear war with the soviet union when they attempt to position nuclear weapons in cuba muito bem então esse é o textinho que eu trouxe pra vocês sobre john f kennedy que diz aqui que ele foi o 35º presidente que ele foi um dos presidentes mais populares na história dos estados unidos ele foi o homem mais jovem já eleito presidente e também o mais jovem a morrer em serviço o discurso o discurso dele entrou um discurso dele que estava em em serviço discurso quando ele estava em serviço ele estava entrando no escritório ele disse ele disse então essa é a famosa frase não me pergunte o que o seu país pode fazer por você não me pergunte o que o seu país pode fazer por você pergunte o que você pode fazer pelo seu país ele ainda lembrado hoje pela aquela famosa declaração o presidente que ele criou programas que ajudou a economia da nação crescer estável um membro ativo dos movimentos dos direitos civis ele lutou duro pelos direitos iguais na américa chamado porque é convocando novas regras para proteger os direitos de cada pessoa independentemente da sua raça religião ou status econômico ele também tentou promover a paz entre as nações ele tentou promover a paz entre as nações do mundo por envolver a américa em organizações tais quais peace corps corporação da paz ou a liga das nações peace corps que trouxe os ideais americanos e ajudou a desenvolver as nações ele é talvez melhor conhecido pelos seus esforços em motivar o governo a enviar um homem para a lua e pela sua prevenção de armas nucleares com a união soviética que tentou se posicionar com a que tentou se posicionar com armas em cuba e então esse foi o textinho vamos agora para ronald reagan ronald reagan was the fourth president of the united states foi o quadragésimo presidente dos estados unidos ronald reagan ele serviu de 1981 a 1989 e hoje ele é considerado um uma das lendas dos presidentes americanos antes de se tornar presidente ronald reagan foi o governador da california antes disso ele era um ator de filme popular na televisão o presidente reagan colocou em prática bold new political bold new political ou seja uma política nova corajosa de estado e programas econômicos essas iniciativas reduziram o poder do governo o poder do governo sobre a economia e o mercado durante o seu segundo mandato ronald reagan foi também esteve também envolvido numa série de questões internacionais que impactaram o mundo tais quais ok one such issue uma dessas questões foi the decrease and the number of us and solve nuclear weapons uma dessas questões foi a diminuição do número de armas nuclear dos estados unidos e da união soviética his greatest international achievement sua façanha maior internacional ou seja sua conquista maior internacional foi o papel dele em acabar com a guerra fria e foi a função dele em acabar com a guerra fria que resultou na dissolução eventual na dissolução final aliás na dissolução final dissolução é acabar da união soviética e a queda do muro de berlim ok então foi durante a presidência de ronald reagan ele teve o papel em acabar com a guerra fria a fria guerra fria e resultou na dissolução ou seja acabou com a união soviética porque dissolução porque a união soviética era a rússia e a rússia foi anexando territórios e mais territórios que são outros países por exemplo vários outros países não lembro agora o nome mas tem vários países que a rússia anexou e a dissolução disso foi que todos os países voltaram a ser países independentes então foi a dissolução da união soviética e também a queda do muro de berlim que foi na alemã ok agora vamos falar sobre o william j clinton o william j clinton conhecido também como bill ou seja bill clinton serviu como o quadragésimo segundo presidente dos estados unidos de 1993 a 2001 clinton's clinton o feio ele chega a fama a fama dele é exigida que ele presidiu sobre o maior período histórico o melhor o maior período da e crescimento econômico durante tempos de paz seja ele é mais famoso bill clinton por ser o presidente que mais governou durante o período de paz e de crescimento econômico bill clinton o clinton um Então, Clinton deixou a presidência com maior taxa de aprovação de qualquer presidente desde a Segunda Guerra Mundial. Desde então, Clinton tem estado envolvido em discursos públicos e trabalhos humanitários. Ele foi um dos... Ele foi um dos únicos dois presidentes que já sofreram impeachment, que é impedimento. Mas, ele foi permitido a ele completar o mandato dele em serviço. George W. Bush. George W. Bush serviu como o quadragésimo terceiro presidente dos Estados Unidos de 2001 a 2009. O tempo de Bush em ofício largamente se focalizava em política exterior. O tempo de Bush no poder, como presidente em ofício, se ocupou largamente em políticas exteriores e na economia. Ele estava no poder, ou seja, ele estava como presidente quando os terroristas atacaram os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. As a result of these attacks, como resultado desses ataques, Bush announced a Global War on Terrorism. Bush anunciou uma guerra global contra o terrorismo. Deploying the military overseers for the first major war since the Persian Gulf War of 1990. In 1990, during his father George H. W. Bush turned as president. Então, ele anunciou a guerra global contra o terrorismo, desenvolvendo, enviando tropas militares pelos mares para a maior guerra desde a Guerra do Golfo de 1990. Durante o período em que o pai dele, o pai de George Bush, que era George H. W. Bush, teve mandato como presidente. Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama was elected the 44th president of the United States. Barack Obama foi eleito como o 44º presidente dos Estados Unidos em 2008. He is the first African American to be elected as a U.S. president. Ele é o primeiro afrodescendente a ser eleito como presidente dos Estados Unidos. During all the years, many U.S. presidents have served the country. Durante anos, através de anos, muitos presidentes dos Estados Unidos serviram o país. independente do seu parte, a sua afiliação partidária, the party affiliation, a sua afiliação partidária, e govern styles, e estilos de governar. Todos, todos, todos eles tiveram feitos, fizeram contribuições significantes para a nação. Muito bem pessoal, então, completamos a listagem dos presidentes. Depois de Barack Obama, aí só tem agora Donald Trump. Ok? E agora o novo eleito, depois de Donald Trump, que é Joe Biden. se Barack Obama foi o 44º, Donald Trump é o 45º, e agora o novo presidente que vai servir em 2021, é o 46º presidente. Ok? Nós vimos boa parte desses presidentes. Então, o primeiro quesito, qual é, o que é a constituição dos Estados Unidos? A gente viu que a letra B estava correta. É o documento que estabeleceu o governo dos Estados Unidos. Qual foi uma das maiores façanhas conquistas de Abraham Lincoln? Letra C, a resposta correta, ele acabou com a guerra, ou melhor, desculpa, ele acabou com a escravidão dos Estados Unidos. Quem foi o primeiro presidente a reservar, guardar terras para preservação da natureza? Foi Theodore Roosevelt. Letra C, a resposta correta. O Presidente que acabou com a guerra fria foi... O Presidente que acabou com a guerra fria foi... Olha aqui, vamos aqui ver. O Presidente que acabou com a guerra fria nós vimos agora. Foi o Ronald Reagan, que foi o 40º presidente. Presidente. 4º presidente, Ronald Reagan. Portanto, a resposta correta é a letra C. 4º presidente, ah não, aqui é a continuação da AAPC, D, quinto quesito. Which president was known for helping establish the United Nations? Que presidente foi conhecido por ajudar a estabelecer as Nações Unidas, Unite Nations? A gente viu aqui na aula passada que foi, olha aqui no finalzinho, ajudou a criar as Nações Unidas. Portanto, foi Franklin D. Roosevelt, conhecido também como FDR, F-G-R. Portanto, a resposta correta aqui, que presidente foi conhecido por ajudar a estabelecer as Nações Unidas? F-G-R, Franklin D. Roosevelt. Ok? Letra B, a resposta correta. Sexto, qual foi o principal objetivo de Jefferson e Polk? Porque eu coloquei os dois aqui, porque o objetivo é idêntico, foi idêntico dos dois. Ok? James D. Polk. E, olha, a expansão dos Estados Unidos. Ok? Esse foi o objetivo principal. A expansão dos Estados Unidos. Então, essa é a resposta aqui do Seixas Unidas. Então, isso era para copiar e colar. Ok. E ele pergunta também qual foi o principal objetivo de Jefferson. É a mesma coisa. Se você olhar aqui direitinho, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, ele tem uma visão aqui de Jefferson's Vision of the Art, which country, and his political common sense define his governing style. Então, ele tem uma visão de maior e mais rico. Um país maior e um país mais rico. Portanto, ele comprava territórios, como comprou, fez uma transação de mais de 800 milhas quadradas de terra para os Estados Unidos. Quando comprou o território da Louisiana, que pertencia à França. Então, o objetivo dele era o mesmo de... O objetivo principal foi o mesmo de James Kippel. Portanto, essa é a resposta à expansão dos Estados Unidos. Ok? O sétimo quesito é para escrever T se for verdade e é que se for falso. T, verdade e é falso. George Washington was the first president of the U.S. Verdade. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Tá aqui, ó. George Washington was the first person to give the title of the president of the United States of America. Portanto, George Washington, sim, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. A resposta aqui, então, é T. Primeiro aqui, T. Ok? B. Washington presidiu, ou seja, foi presidente, estava presidindo, sobre a criação da Constituição americana. É verdade também. Pode colocar T. É verdade também. Aqui diz, ó. Em seguida, ele presidiu sobre a criação da Constituição dos Estados Unidos. Está lá no texto. Portanto, é verdade. T também. C. Washington escreveu a Declaration of Independence. George Washington wrote, passado de Wright, escreveu. Washington escreveu a Declaração da Independence. Vamos ver. Não, aqui não diz que ele escreveu, não. Então, está errada aquela opção A. Não diz que ele escreveu, não. Ok? Então, é falso aqui. F. Falso. Jefferson led an army against the Brace. Thomas Jefferson liderou o exército contra os britânicos. Verdade. Ok? E Jefferson... Melhor, aqui diz que foi Thomas Jefferson que liderou o exército contra os britânicos. A guerra das colômbios. Thomas Jefferson, não é? Não, não, não. Quem fez isso foi George Washington. Ok? Não foi Thomas Jefferson, não. Portanto, está errado. Essa opção aqui. Está errado. A letra D é a letra D. A letra D é falso. Ele não foi Jefferson, foi Washington. E a última perguntinha, de T para verdadeiro e F para falso. Thomas Jefferson comprou a Louisiana. Thomas Jefferson, é verdade. Jefferson comprou a Louisiana, portanto, verdade. Vamos para o oitavo. Ask not what you call your country can do for you. Ask what you can do for your country. Quem falou isso? A gente viu agora há pouco que foi John F. Kennedy. Ele entra a BR de Pascua F. Não, não quis. Na segunda linha do texto. Na segunda linha do texto. Está aqui a segunda linha. Since then, every American president has made important contributions to the country. Então, desde então, cada presidente americano tem feito importantes contribuições para o país. O tempo verbal, the tense of word, o tempo verbal, made, o tempo do verbo made, é. Ele quer saber esse verbo aqui, made. Está em qual tempo verbal? Então, gente, a gente já aprendeu que, ó, vou escrever aqui para vocês. O verbo é make, que é o verbo fazer. Fazer no sentido de preparar. Ok? O passado desse verbo é made. E o passado participio também é made. Passado e passado participio. Então, presente ou a forma base, infinitivo, make. Passado, made. Passado participio, made outra vez. Então, ele está perguntando o tempo do verbo made está no presente? Não. É errado. No continuous? Não. É errado. Continuous? Não. O passado participio pode ser. Está certo. Letra C está certo. E o past também está certo. Ok? Passado continuous, não. Agora, entre esses dois, past, participo e past, com o auxílio do verbo have, tem feito. É o passado participio. Então, tem feito, está no passado participio. Ok? Se você marcou a letra D, também está correta. Mas o mais certo aqui é passado participio. Ok? Letra C. Décimo quesito. Sublinha as opções que completam as sentenças corretamente. Isso aqui é simple present. Uma revisão do passado, ou melhor, do presente simples. Ok? Sample present. A regrinha do simple present. Terceira pessoa do singular, o verbo muda. Citizens. Cidadãos. Isso aqui é plural. Cidadãos. Se é plural, o verbo não muda. Então, enjoy. O verbo não muda. Ok? A opção correta aqui, então, vai ser enjoy. Ok? Então, enjoy é a opção correta. B. The president. O presidente. E pessoa do discurso vai ser o presidente. Que pessoa do discurso é o presidente? É I? Eu? Não. É I? Você? Não. É he? Ele? Sim. He. Terceira pessoa do singular. Portanto, o verbo muda quando conjugado aqui, na terceira pessoa do singular. Então, se muda, aqui eu estou vendo que choose e chooses. Então, o que mudou foi esse aqui, né? Chooses. Portanto, é a opção correta. O presidente escolhe os membros do seu gabinete. A primeira frase tem dizendo que os cidadãos se divertem com muitos privilégios nas comunidades. Muitos atrativos. Letra C. The president. A mesma coisa. A mesma coisa. Portanto, terceira pessoa do singular. Então, lives. O presidente mora na Casa Branca. Delidade. Senators. Senators. Plural. Portanto, o verbo não muda se está no plural. Mesma coisa da letra A. E a letra E. Word letters. Word letters. É plural. Líderes mundial. Líderes do mundo. Portanto, plural. Word letters. Líderes do mundo. Então, isso é plural. Então, se é plural, o verbo não muda. Continua do mesmo jeito. Portanto, a resposta correta é a primeira. Ok? Décimo segundo quesito. Sublimo. Verbo que corretamente completa cada sentença. Ok? The United States. Os Estados Unidos. Olha. Estados Unidos. É um só? Não. É plural. Portanto, are. Os Estados Unidos são uma democracia. Ok? Então, pode ser também o primeiro. The United States is a democracy. Os Estados Unidos são uma democracia. Majority rules. A maioria das leis. A maioria da lei. The most common way of making decisions and a democracy. Majority rules. A lei maior. A lei maior. É ela. A lei maior. Ok? Bees. Essa palavra aqui já é plural. Já estou vendo que essa palavra é plural. Essa palavra é o plural de. Lees. Temos a palavra. Lees. O seu plural é. Lees. É um demonstrativo pronome. Pronome demonstrativo. E temos também a palavra let. E o plural de let é those. Portanto, lees é plural. Então, se é plural, eu já sei que vai ser are. Ok? Resposta correta. Lei também é o pronome pessoal. Terceira pessoa do plural. Lei. Então, aqui, ó. Eu já tenho explicado a vocês como é a regrinha do verbo to be no passado. A regrinha do verbo to be no passado é para a primeira pessoa, was. Para a segunda pessoa, que é you. A segunda pessoa do singular vai ser were. Para toda a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? She. E it. Para toda a terceira pessoa vai ser was. Pronto. E todo o plural vai ser were. We. Vai ser were. You. Segunda pessoa do plural. Vai ser were. Lei. Terceira pessoa do plural vai ser were. Portanto, se aqui tem eles, a opção correta, então, vai ser were. Eles é plural. Portanto, were. Eles eram partes do grupo com poucos votos, menos votos. A maior regra nem sempre é justa. A resposta correta seria é. Traduzem em português as seguintes palavras. Slavery, escravidão. Unemployer, desempregado. Legends, lendas. Desegregation, desegregação. Ideas, ideais. E party, partido. Décimo terceiro. Qual foi o principal objetivo de Jefferson? A gente já viu, né? A expansão do território americano. Qual foi o principal objetivo de Polk? James Kipol, que a gente já viu também, expandir as fronteiras dos Estados Unidos. Na quarta linha do texto acima. A New Mexico and California were acquired from Mexico after many battles in the Mexican War. Na quarta linha do texto. Novo México e Califórnia foram adquiridos do México depois de muitas batalhas na Guerra do México. Foi usado o verbo to be were. Explique a razão. Aí você vai colocar que pode ser em português mesmo. Foi usado. Foi usado porque o sujeito é composto. Porque o sujeito é composto. Ou seja, composto é a soma de dois, né? Aí o New Mexico e Califórnia, os dois. Então se é composto é plural. Vou botar aqui, New Mexico and Califórnia. Portanto são dois. É plural, né? Se é plural, então é sujeito composto. Se é composto, o plural, se nós usamos were. Conforme a gente aprendeu agora pouco. Essa é a explicação. Na quinta linha do texto acima sobre the word grittest. Na quinta linha do texto acima sobre a palavra grittest. É um verbo? Não. Grittest não é um verbo. É um adjetivo. Is an adjective superlative. É um adjetivo superlativo. Verdade. Terminou em est. Está no superlativo. Letra C. Is an adjective comparative. Não. Comparativo termina com ER. Não é a letra C. É um objeto? Não. Um objeto é um complemento de verbo. Ali não é complemento de verbo. É a tradução em português de grande. Também não. Portanto, é a letra B. É a opção correta. É isso, pessoal. Treinem por esse exercício, tá? Hoje vai cair nos simulados, nas provas. Bye, bye. Tchau. Tchau.